Fotografia tirada em 1877, mostrando um raríssimo registro do lendário pistoleiro fora da lei americano, Billy the Kid, o bandido mais famoso do Velho Oeste. Billy pode ser visto vestido com uma camisa branca, colete escuro e cartola, à esquerda, jogando cartas com membros da sua gangue. Todos os quatro homens estão com suas mãos cuidadosamente debaixo da mesa. Em cima da mesa, uma garrafa de licor que parece ter sido amplamente consumida. Fotografia tirada em 1876, mostrando uma grande movimentação de pessoas e carroças, na rua principal no começo da fundação da cidade de Deadwood, no estado americano de Dakota do Sul. A cidade de Deadwood, já foi retratada em vários filmes e séries do Faroeste. Fotografia tirada em 1885, mostrando uma companhia de Texas Rangers do Velho Oeste, posando para uma foto em um estúdio fotográfico. O Texas Rangers é uma agência de aplicação da lei com jurisdição em todo o estado do Texas. Os Rangers participaram de muitos dos eventos importantes da história do Velho Oeste americano. Homens com uma grande pilha de crânios de búfalos, no estado americano do Michigan, em 1892. O bisão costumava vagar pelas planícies em números de até 60 milhões, ajudando a sustentar os povos indígenas fornecendo comida, roupas e abrigo. Muitas tribos nativas americanas ainda consideram o bisão um símbolo sagrado e espiritual de sua história. Infelizmente, a expansão para o oeste durante o século XIX quase eliminou os bisões das grandes planícies. Fotografia tirada por volta de 1890, mostrando duas garotas de programa se exibindo para a câmera, em um bordel no estado americano do Alasca. Durante o Velho Oeste, os homens abarrotavam as fronteiras em busca de emprego. Essa migração em massa fez com que eles superassem amplamente o número de mulheres em várias regiões, o que acarretou a idade de ouro dos bordéis administrados por cafetinas. Fotografia do xerife Patrick Floyd, mais conhecido por Pat Garret Patrick Floyd foi o implacável xerife da cidade de Lincoln, que ficou muito famoso por ter sido quem matou o lendário fora da lei, Billy the Kid. Pat Garret foi morto a tiros em 29 de fevereiro de 1908. Segundo muitos historiadores, Pat Garret foi um dos maiores xerifes do Velho Oeste. Fotografia tirada em 1886, mostrando uma família de imigrantes esperançosos, chegando no estado americano de Nebraska. Fotografia tirada por volta de 1907, mostrando o chefe Jerônimo, um grande líder apache, que lutou ferozmente contra o México e os Estados Unidos pela expansão nas terras de sua tribo, atual Arizona. Jerônimo começou a incitar inúmeros ataques contra as duas partes, depois que sua esposa e três filhos foram massacrados por tropas mexicanas em meados de 1850. Fotografia do criminoso James Miller, em 1886 Miller era um assassino de aluguel que ganhava entre 150 dólares a 2 mil dólares. Ele geralmente emboscava suas vítimas à noite usando um casaco preto, para não ser facilmente detectado. Acredita-se que ele matou cerca de 12 pessoas durante tiroteios. Miller acabou sendo linchado por uma multidão raivosa quando ele matou um ex-vice marechal dos Estados Unidos. Fotografia tirada no início dos anos de 1900, mostrando pessoas na rua principal da cidade de Manhattan, no estado americano de Nevada. A cidade de Manhattan foi fundada em 1867, quando o prata foi descoberta nas proximidades. Quando o ouro foi encontrado em 1905, mais de 4 mil pessoas se mudaram para a área. Uma foto do general americano, George Caster, em 1863. O general George Caster é conhecido por sua participação na Guerra Civil na fronteira do Oeste, onde ele e sua tropa foram derrotados por tribos nativas americanas siúlques e cheyennes. Uma família de fazendeiros posando para uma foto, ao fundo, um típico moinho de vento do velho oeste americano. Estado de Nebraska em 1890. Fotografia tirada por volta de 1880, mostrando um grupo de homens de frente a um salão na cidade de Miles City, no estado americano de Montana. A vida era difícil na fronteira, depois de um dia de trabalho duro não tinha muito o que fazer, a não ser beber e jogar conversa fora, como visto aqui. Fotografia de uma das maiores mulheres bandidas do velho oeste, DL Star, à esquerda. DL Star foi uma bandida e criminosa americana que viveu no final do século XIX. Ela é conhecida como a Rainha dos Bandidos devido a sua associação com alguns dos mais famosos criminosos da época, incluindo Jesse James. Embora tenha sido retratada como uma figura lendária, sua vida real é envolta em mistério e controvérsia. Fotografia de Olive Oitman, a mulher que foi sequestrada por nativos americanos duas vezes. Em 1851, Olive perdeu seus pais para uma tribo de índios, quando ela tinha apenas 14 anos, no estado do Arizona. Ela e sua irmã mais nova de sete anos foram mantidas como escravas e um ano depois negociadas por outra tribo em troca de cavalos. Ambas as irmãs foram tatuadas com símbolos tribais da etnia no queixo. Sua irmã mais nova morreu de desnutrição. Fotografia do cowboy, Nat Love, por volta de 1900 Nat Love era um ex-escravo no período após a Guerra Civil Americana. Ele é considerado uma figura importante da história do Oeste americano, representando a luta de afro-americanos por igualdade e reconhecimento no período pós-escravidão. Uma família de índios chayenes em um acampamento no estado americano de Montana, em 1890. Homens da lei posando para uma foto com suas armas no estado de Oklahoma, em 1890. Os homens da lei do Velho Oeste eram responsáveis por manterem a ordem nas cidades e vilarejos do Oeste americano. Eles eram vistos como heróis, representando a lei e a justiça em uma época de incerteza e mudanças rápidas na fronteira oeste americana. Fotografia tirada em 1875, mostrando o notório fora da lei americano, Jesse James, posando para uma foto em um estúdio fotográfico. Jesse James era líder de gangue, ladrão de banco, ladrão de trem e assassino do estado de Missouri. Com uma grande recompensa por sua cabeça, Jesse James acabou sendo baleado e morto por Robert Ford, um membro de sua própria gangue em 1882, aos 34 anos. Fotografia do notório pistoleiro do Velho Oeste, Billy the Kid, em 1879. Conhecido por sua habilidade com armas e sua falta de medo, Billy ganhou seu apelido depois de se envolver em vários crimes no Novo México. Ele foi acusado de matar várias pessoas, incluindo o xerife do condado de Lincoln, e se tornou um dos mais procurados pelo governo dos Estados Unidos. Fotografia tirada em 1878, mostrando pessoas em uma rua na cidade de Dodge City. Junto com a cidade de Deadwood, Dodge City era uma das cidades mais infames do Velho Oeste, no estado americano do Kansas. Dodge City tinha inúmeros salões de jogos e bordéis e era frequentado por muitos bandidos, como Billy the Kid e Jesse James. Cowboys tomando banho em um lago, no final de uma movimentação de gado no Kansas em 1880. Também são visíveis outros vaqueiros, cavalos e uma carroça. A vida era difícil para os cowboys no Velho Oeste americano. Eles passavam grande parte do tempo viajando com o gado, enfrentando condições adversas como calor intenso, fome e sede. O banho no lago era uma oportunidade para eles se refrescarem e recuperarem forças antes da próxima jornada. Fotografia tirada em 1873, mostrando pessoas de frente uma igreja sobre as rochas, em Zuní Puebro, no deserto do estado americano do Novo México, onde o povo nativo zunia-americano do Norte viveu por milênios. Fotografia tirada por volta de 1892, mostrando uma garota de programa em um bordel no estado americano da Pensilvânia. A foto foi tirada por um fotógrafo que também era cliente da moça. O lendário aventureiro Búfalo Bill, em 1899 Búfalo Bill foi um caçador de búfalos, guia de excursões, soldado e ator americano. Ele é mais conhecido por sua apresentação de shows de rodeios, que apresentava atos de equitação, tiroteios e outras habilidades americanas para públicos em todo o mundo. Búfalo Bill tornou-se uma figura emblemática do oeste americano e é amplamente considerado como um dos primeiros celebridades da América. Fotografia tirada em 1908, mostrando um grupo de caçadores, reunidos do lado de fora de uma cabana com seus cães de caça, no estado americano do Arizona. Uma foto de uma terrível gangue de jovens foras da lei do Velho Oeste, em 1890, cujos membros eram parte afro-americanos e parte índios. A gangue era conhecida por sequestrar, roubar e cometer outros crimes violentos, como fazer maldades com mulheres. Eles eram particularmente perigosos devido às suas habilidades em eludir a justiça e se esconder da lei. Eles acabaram sendo capturados e condenados à morte. Fotografia de Calemity Jane, por volta de 1882. Celebrada por sua bravura e habilidade em cavalgar e atirar durante os dias da Corrida do Ouro em Dakota, Jane é considerada uma das mulheres lendárias do Velho Oeste americano. Fotografia tirada em maio de 1862, mostrando uma família de colonizadores, posando para uma foto do lado de fora da casa de fazenda no condado de Custer, estado americano de Nebraska. Colunas de cavalaria, artilharia e carroças, comandadas pelo general George Custer, cruzando as planícies do território de Dakota durante a expedição de 1874. Fotografia tirada em 1870, mostrando carroças e pessoas na rua principal da cidade de Helena, após a descoberta de ouro em 1864, no estado americano de Montana. Fotografia tirada em 1878, mostrando um carregamento de couros de búfalos, armazenados em um pátio de couro na cidade de Dodge City, no estado americano do Kansas. Caçadores comerciais de búfalos, matavam os animais aos milhares e deixavam suas carcaças para apodrecer nas planícies. Um cowboy mostra suas habilidades no laço para a câmera, no estado de Oklahoma, por volta de 1900. O cowboy representa o espírito indomável e o amor pela vida ao ar livre da cultura oeste-americana. Fotografia tirada por volta de 1900, mostrando empresários com uma equipe de 20 mulas, transportando o mineral Borax no Vale da Morte. O Vale da Morte, na Califórnia, é um dos lugares mais inabitáveis da Terra. Um grupo de mineiros de ouro em sua cabana, no estado do Colorado, em 1890. O ouro do Velho Oeste é uma parte importante da história americana, e simboliza a busca americana pelo sonho de enriquecimento e aventura. Fotografia tirada em 1873, mostrando paredes do desfiladeiro do Grand Canyon, no estado americano do Arizona. Abaixo no campo à esquerda, pode ser visto tendas de povos nativos. A área é uma das mais longas paisagens continuamente habitadas da América do Norte, e contém ruínas preservadas dos primeiros povos indígenas, como os anasazios e os navajos. Fotografia tirada em 1904, mostrando um grupo de indígenas americanos de navajos, atravessando o Grand Canyon de Shelly, no estado americano do Arizona. Antes dos mexicanos, esses ferroviários chineses eram os imigrantes mais odiados do Oeste. Eles ganhavam um dólar por dia, enquanto os trabalhadores brancos ganhavam cerca de 2 dólares e 50 centavos. Eles também tiveram que mudar pessoalmente seus próprios acampamentos e obter sua própria comida, enquanto tudo isso era fornecido para os trabalhadores brancos americanos. Fotografia tirada em 1900, em algum lugar no Velho Oeste americano, mostrando cowboys reunidos em torno de uma carroça, na hora da refeição. Fotografia tirada em 1895, mostrando o homem jogando um jogo de azar em um bar no estado americano do Arizona. Fotografia do pistoleiro e xerife do Velho Oeste, Wild Bill Hickok, em 1873. Conhecido por sua habilidade com armas de fogo e por sua participação em vários confrontos violentos, Hickok é amplamente considerado por muitos uma figura lendária da história do Velho Oeste. O interior de um salão no estado de Utah, onde um dos clientes aparentemente decidiu posar para a foto com um cavalo, por volta de 1980. Fotografia tirada por volta de 1869, mostrando um nativo americano, observando uma ferrovia transcontinental recém concluída no estado americano da Califórnia. Para alguns, a ferrovia era um símbolo de modernidade e progresso nacional. Para outros, no entanto, a ferrovia minou a soberania das nações nativas e a destruição de comunidades indígenas e suas culturas. Portanto, falta uma ferrovia de geral. Portanto, é a ferrovia do nosso sistema. Portanto, a ferrovia de geral de geral, Portanto, estrenando uma ferrovia indígenas pelo Historia da Califórnia, Portanto, o projeto que dispOSH soou será emags сумas. Transcrição e Legendas Pedro Negri